Fala campistas do YouTube! Beleza com vocês aí? Show de bola! Aqui tudo bem? Começando o dia aqui no no camping no sol, aqui em Campo Largo, ao lado de Curitiba, né? Faz parte da grande Curitiba. E... Bom, começando o dia hoje com um pequeno probleminha pra ter que correr atrás aí. É... A gente, no caminho, a gente parou num posto de gasolina pra abastecer e na saída a gente acabou batendo num buraco. Tinha um buraco bem grande assim, eu saí com o carro, mas a carreta acabou pegando a parte de trás, acabou pegando no buraco e aí na puxada do carro forçou bastante e acabou prejudicando nosso engate. Então, o lado direito ali do engate soltou o parafuso, então é bem perigoso, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento com isso. Então, vou ter que correr atrás de... Aqui em Curitiba, aqui na região, em algum lugar que trabalhe com engate pra poder dar um trato pra mim ali e deixar tudo em cima. Ok? Bom, a nossa carretinha tá aqui do lado, nosso carro tá aqui e aí vamos atrás de arrumar isso aí. Beleza? Primeiramente, vamos tomar um cafezinho, preparar tudo certinho, amanheceu com essa chuvinha aqui e a gente já vai dar um jeito de sair. Simbora! Bom, o problema é que é o Stepheninho, que é que é o carro que vai dar um tempo de Engate aqui, foi esse daqui, ó Não sei se vocês vão conseguir Ver aqui, ó Mas, ó Vocês reparam que uma parte do engate Do lado de cá, ó Ele tá abaixado, tá vendo? O parafuso desse lado Aqui, ele soltou Então, vamos ter que correr Atrás aí pra poder parafusar Esse lado, e do outro lado de lá Também, a gente verificar Se tá tudo ok, se não prejudicou nada Também, então, vamos atrás disso daí É isso aí, galera, achou um Amigo aqui em Campo Largo O Deide faz uns trabalhos Com carro aqui, com mecânica e tal Então, ele tá dando um suporte pra gente Tá mexendo lá embaixo agora E aí, ele vai recolocar pra gente O parafuso ali Pra dar o aperto e Reforçar do outro lado também E aí, eu vou mudar também a estratégia A gente colocou o peso, a parte mais pesada toda Na parte dianteira da carreta O que eu vou fazer? A gente tá com a Queixa 6.3 Que é muito pesada, ela é grande Ela tem 26 quilos Só ela Então, as coisas que forem mais pesadinhas Eu vou pegar e vou passar pro porta-mala do carro Vou deixar lá Pra não colocar tanto peso na frente E aí, na carreta, eu vou colocar Lógico, as coisas mais pesadas da carreta Na frente da carreta Mas eu vou deixar Coisas mais leves pra colocar na carreta em geral O que for pesado Principalmente a Barraca, vai no porta-mala Não vou deixar dentro da carreta A carreta veio muito pesada E aí, a gente passou no buraco Quando a gente tava saindo do posto de gasolina Tinha um buraco muito grande Foi só uma piscina E aí, eu tirei o carro de lado Só que a carreta A roda direita da carreta Acabou no buraco Quando eu acelerei o carro Eu senti o tranco E aí, nesse tranco Quebrou para a lama direito Da carreta E quebrou o parafuso Ali do lado Então, ela veio Com o parafuso frouxo Ela acabou de cair aqui Quando a gente tava chegando E veio só com um dos parafusos segurando E o outro lado tava também Só que afrouxou dos dois lados Então, vamos dar um trato Bom, deixa você dar uma olhada pra gente Vai dar tudo certo E depois a gente segue o caminho Bora Bom, a Manu acabou de dormir, né E quem sabe Quem tem um bebezinho sabe, né Que a gente toma banho A hora que dá Então, essa é a minha hora agora Eu vou aproveitar pra vocês E vou mostrar aí o meu caminho Vamos lá, então E pra facilitar Eu coloco todos os itens do meu banho aqui Pra ficar mais fácil, né Então, vamos lá Aí, ó Viu? Enquanto eu tomo banho, ó Os homens cozinham Aí sim, né Bora lá, então E depois o Jason vai fazer um vídeo completo Sobre o camping aqui Apresentando todo o banheiro Mas esse daqui É um dos box pra tomar banho Então, ali atrás Fica um chuveirinho quentinho E aí aqui Antes de você entrar no box pro banho Tem uma parte que você pode se trocar Tem esses lugares pra você pendurar A bolsa, a toalha Tem dos dois lados aqui Então é bem bacana Bem legal Tudo muito limpinho Agora eu vou me preparar pro meu banho, então Bom, galerinha Agora vocês viram aí, a Ju já tomou banho dela Agora é hora de banho E quem que precisa tomar banho também? Nusse, nusse Então bora dar um banho na manuzinha E hoje a função é minha Então bora lá Vou mostrar pra vocês aqui Alguns campings não tem tanta estrutura Aí tem que improvisar Mas aqui a estrutura é muito boa Então a gente tá tranquilo Vou mostrar pra vocês Como é que eu faço lá no banheiro e tal, né Que alguns campings não tem local E outros tem, então De boa Mas bora lá que é tranquilo A primeira dica que a gente dá É, sempre que for dar banho no bebê Ainda mais quando não for verão Procurar a hora do dia Que tá a temperatura melhor, né Não deixar pra tomar banho muito à tarde Ou à noite Pra não tá frio, né Senão a criança vai passar um apertozinho Então essa é a primeira dica E no mais Segue o fluxo normal Você precisa só de um aparador E ter os apetrechos pra poder dar banho na criança E trocar ela, né Então se bora A primeira dica Um aspecto自己 Um aspectoae Se inscreva Um é um mudo Um aspecto Descurso Um ا Na 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 No Um aspecto Um aspecto Bom, agora deixa colocando a aguinha quentinha ali pra ela, vou preparando ela ali pra já ficar no banho, e aí depois eu pego a banheirinha e ó, banhozinho. Bom, tá aí galera, nossa pequena canvista de banho tomado, agora vamos trocar ela e voltar pro acampamento. Galera, uma coisa interessante pra sempre levar é isso aqui ó, algo pra colocar a criança em cima né, pra ela não ficar no frio aqui, no que for que tiver em cima, frio quando ela sair do banho né, ou no aparador, ou na pia, que pode ser mais frio, pra você levar alguma coisa pra proteger ela, mais macio também que ajuda bastante. Bom, tá aí, banho tomado, roupinha trocada, tudo em cima, agora é só voltar pra barraca. Bom, alguns pontos, primeiramente a gente trai essa banheira portátil ó, tá vendo como ela é, ela é bem suave, ela é bem nesse tamanzinho, só que aí você abre ela aqui nessa travinha, aí você abre ela e ó, tá aí, pronto. Vou mostrar pra vocês um detalhe aqui ó, uma banheira normal tá vendo, porém dobrável. Essa é uma alternativa boa, não ficar carregando muita coisa grande, certo? É um banho comum né galera, um banho é como você vai dar no desofilo na sua casa, normal, é que você vai dar o banheiro do camping né, mas não tem diferença nenhuma, normal, comum. Bom, é um detalhe que a gente percebe nos campings é assim, é, os campings vai ter só banheiro masculino e feminino, não vai ter um banheiro família pra você dar um banho no bebê. Os campings que tivesse seria maravilhoso isso né, daí seria pros pais né, tanto mulher como homem lá e poder dar o banho com os aparatos necessários. No camping não tem, então você tem que usar pia mesmo, ou geralmente no banheiro das mulheres tem essa parte de aparador, coisas pra bebê, no masculino geralmente não tem né, o pessoal ainda não tá acostumado com essas histórias ainda, então, sei lá, o pessoal ainda acha que a mãe que faz tudo, mas nos dias de hoje os pais também fazem, e deveria nos dois banheiros ter isso daí, que facilitaria né, porque o pai tem que ajudar a mulher também a fazer os afazeres com a criança né, não? Então seria uma coisa bem legal se tivesse, e não tendo, a gente se adapta com o que tiver no banheiro e bora lá, e segue o banheiro normal, como se tivesse em casa o banho ó, suave. Ó, eu vou mostrar pra vocês a estrutura desse camping, é, é um camping muito bom, estrutura muito top. Tchau! 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 Tchau!